Olá meus amores, e aí vocês estão bem? A Pró-Irene está bem morrendo de saudade de vocês e hoje eu preparei uma aulinha bem legal eu quero que vocês prestem bastante atenção porque nossa aula hoje vai falar sobre substantivos só que substantivos comuns, próprios, concreto e abstrato porque substantivo é o que? é a palavra que nomeia os seres, né? é a palavra que dá nome a todos os seres só que hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de substantivos comuns, próprio, concreto e abstrato tá certo? são quatro tipos de substantivos vejam bem, primeiro nós vamos iniciar falando sobre substantivo próprio e comum o que é que diz sobre o que é um substantivo próprio e comum para a Eliane? vejam bem substantivo é a palavra que dá nome aos seres objetos, sentimentos então substantivo é a palavra que nomeia todas as coisas que estão ao nosso redor as pessoas, os animais, os objetos, os lugares, os sentimentos então substantivo é a palavra que nomeia todos os seres certo? quanto ao tipo os substantivos podem ser certo? primeiro, ele pode ser substantivo comum é um dos que nós estamos estudando agora ele pode ser um substantivo comum o que é para o Eliane um substantivo comum? não nomeia um ser em específico mas sim uma classe exemplo gato, cachorro, televisão, pessoa, cidade, país então o substantivo comum ele não vem para especificar certo? ele dá nome de fato vamos dizer nomeia seres de várias espécies só que eu não estou especificando quem é esse ser quando eu digo assim gato eu digo gato especificando todos os gatos que existem eu não estou especificando que gato é esse certo? quando eu digo cachorro é um substantivo comum porque eu estou falando sem especificar que cachorro é esse eu estou falando que é todos os cachorros certo? quando eu digo televisão eu também não estou especificando que emissora é essa que televisão é essa certo? quando eu digo pessoa eu também não estou especificando que pessoa é essa que eu estou falando cidade que cidade é essa eu estou num caso quando se trata de substantivo comum é quando eu estou querendo o que? nomear vários seres sem especificar que ser é esse certo? país quando eu estou o que? sem especificar que país é esse eu estou falando de vários países então o substantivo comum gente são palavras que nós são substantivos que nós não especificamos que substantivo é esse que eles se iniciam com letra minúscula certo? e que eles são substantivo comum porque não nomeiam um ser específico eles não estão dizendo quem é qual é a cidade qual é o cachorro qual é o gato qual é o país ou a cidade ou a televisão certo? já o outro substantivo que nós vamos estudar que é o substantivo próprio aí sim ele nomeia um ser particular ele vai especificar quem é esse ser certo? por exemplo aqui vamos lá substantivo próprio nomeia um ser nomeia um ser particular um ser em particular o ser é referido pelo nome que é propriamente seu aí sim é quando eu vou especificar esse ser porque no substantivo comum eu não especifico mas no próprio eu vou especificar sim eu vou dizer como por exemplo é aqui gente ó a primeira coisa que a Pró Liliane falou aqui no comum não nomeia um ser em específico não diz qual é esse ser certo? inicia-se com letra minúscula eu estou me referindo a todos os seres a todos os gatinhos cachorrinhos televisão pessoa cidade país quando eu vou para o substantivo próprio já vou o que? eu já vou especificar né? já vou nomear um ser particular o ser é referido pelo nome que é propriamente seu por isso é escrito com letra maiúscula porque Nina aí nós voltamos aqui Nina é o nomezinho que eu dei ao gato então a partir do momento que eu vou especificar quem é o meu gatinho eu dei um nomezinho para ele então eu já estou sabendo quem é o meu gatinho o meu gatinho é o que? é Nina o nome da gata certo? então quando eu estou especificando aí sim passa a ser um substantivo próprio e eu tenho que iniciar com letrinha maiúscula Totó foi o nome que eu dei ao meu cachorro o cachorro da minha colega se chama Totó então eu já estou especificando quem é o cachorro então a partir do momento que eu vou especificar quem é o cachorro já vai ser substantivo próprio e aí eu vou ter que iniciar com letrinha maiúscula Sony certo? que é o que? a marca da televisão né? a marca da televisão a Pró falou antes que era emissora a marca da televisão então a marca da televisão né? que é a Sony eu estou especificando a marca daquela televisão certo? vamos ver aqui Maria 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 pessoa eu já estou especificando quem é aquela pessoa Maria aquela pessoa é quem? Maria aqui Catanduva Catanduva a gente especificou que era o que? uma cidade então a partir do momento que eu estou especificando quem é qual é a cidade que é Catanduva aí sim eu vou ter que iniciar também com letrinha maiúscula o país a Pró não especificou mas agora quando eu digo que o país é o Brasil eu estou especificando passa a ser um substantivo próprio e iniciar com letrinha maiúscula certo? agora nós vamos falar um pouquinho sobre o substantivo concreto e o substantivo abstrato vejam bem substantivo concretos o que são Pró os substantivos concretos são aqueles que não dependem de outro para ser desculpa substantivo concreto são aqueles que não dependem de outro ser para existirem tem existência autônoma pode ser imaginados como mesa cadeira fada saci são substantivos concretos porque não dependem de outra coisa para existir certo? não dependem de nada para existir e eles podem ter existência própria ou pode ser da nossa imaginação quando eu digo cadeira é algo que não dependeu de outro para existir tem sua existência própria quando eu digo mesa não dependeu de outro ser para existir tem sua existência própria certo? mas fada e saci já são o que? são substantivos concretos mas que não existem existem na nossa o que? imaginação né? então os substantivos concretos são aqueles que não dependem de outro ser para existirem tem existência autônoma depende não depende de outra pessoa podem ser imaginados como fada e saci certo? já os substantivos abstratos eles já são o que? eles nomeam ações estados ou sentimentos depende de algo para existir porque o substantivo abstrato eles só vão existir se alguém põe prática como assim pro? por exemplo vejam bem aqui vou ler novamente essa definição substantivo abstrato nomeiam ações estados ou sentimentos depende de algo para existir pulo do verbo pular pulo pulo é um substantivo abstrato que para ele existir se alguém não praticar se alguém não fizer essa ação ele não vai existir o pulo não vai existir para ele existir alguém tem que praticar que isso é uma ação certo? a mesma coisa de salto alguém não é a mesma coisa que são a mesma coisa é a mesma coisa para existir alguém vai ter que praticar porque é uma ação eu digo eu estou com tanta saudade dos meus alunos para a palavra saudade existir ela depende que alguém sinta porque é um sentimento então já são situações já são situações que depende que outra pessoa sinta para que exista certo? quando eu digo assim ah que alegria saber que vocês estão participando da aula né? então se eu digo alegria se eu estou sentindo essa alegria vai depender de quem? da pró ter esse sentimento certo? tristeza amor não é? são substantivos que para existir depende de outras pessoas porque a saudade só existe quando alguém sente a alegria só existe se alguém também sentir e a tristeza também por isso que substantivo abstrato nomeiam ações estados e sentimentos depende de alguém de algo para existir então são substantivos que dependem de outras pessoas para sentir aí sim eles podem existir porque o pulo só pode existir se alguém praticar a saudade só pode existir se alguém sentir a tristeza só pode acontecer também se alguém sentir então são substantivos abstratos que dependem de outras pessoas para que existam tá certo vejam bem os substantivos concretos não precisam nomear apenas o que sejam palpável então quando a gente diz substantivo concreto a prova vai voltar aqui bem rapidinho ó para voltar aqui ó certo os substantivos concretos nós vamos voltar aqui para que vocês possam entender direitinho os substantivos concretos não precisam nomear apenas o que sejam palpável que é isso que a gente possa pegar certo como corda ou cabelo mas pode nomear também representações daquilo que só existe na imaginação então o substantivo concreto não só precisa ser algo que a gente toque como a mesa a cadeira né não precisa ser só ser que não precisa de outra coisa para existir que a gente toca o substantivo concreto é aquele também que a gente possa o que imaginar como a prova colocou lá fada bruxa vampiro então o substantivo o substantivo concreto facilitando mais ainda para vocês certo é aquele certo substantivo que ele não precisa né que nós podemos tocar nele mas sim aqueles né que existe na nossa imaginação certo como também aqui tem ó fada bruxa vampiro lobisomem pois tais representações não precisam ser atribuídas a uma ação do ser como substantivo abstrato porque o substantivo abstrato para existir ele aí precisa de um ser ele precisa de alguém para poder fazer ele existir porque o amor só vai existir se eu sentir a felicidade só vai existir se eu sentir e a tristeza só vai existir se eu também sentir certo espero que vocês tenham gostado da aula leiam bastante pesquisem façam atividade qualquer dúvida nós tiramos na nossa aulinha presencial e interativa um beijo dá pra aulinha aulinha Obrigado.